A droga foi encontrada neste caminhão abordado em Francisco Beltrão pela Polícia Militar. Durante a revista Na Carga de Recicláveis, foram descobertos vários tabletes de maconha que pesaram mais de três toneladas. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça e vão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Os policiais perceberam que esse caminhão tinha saído de Foz do Iguaçu e tinha se desviado da rota que era programada para ele. A partir disso, foram solicitadas as equipes de Francisco Beltrão para realizar uma abordagem nesse veículo. As equipes de P2 foram até o local, verificaram que tinha uma movimentação estranha no local e solicitaram o apoio da RPA, que realizou a abordagem. Em conversa com o motorista, ele já relatou para nós que haviam ilícitos na carga e que teria aproximadamente três toneladas de drogas nesse caminhão.